Fala rapaziada, vamos de pélices? Sonho meu! A Cipra vai ter em cima, é só acompanhar. Lembre-se de se inscrever no canal, apertar no sininho pra ficar recebendo as notificações quando for postar o vídeo aqui no canal, beleza? É só acompanhar aí. É só acompanhar. É só acompanhar. Se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha o vídeo. Pra você inocente que está a fim de avaliar no cavaquinho, o link do nosso curso está abaixo do vídeo. Pra você que está no Facebook, o link está acima do vídeo. Pra você que está no Instagram, está na Bion. Um forte abraço, até mais.